Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Gente, é um imenso prazer estar aqui no Sesc Campinas em janeiro de 2020. Porque um ano atrás, exatamente um ano atrás, eu estava no Sesc Paulista fazendo atividade de origami. E foi o primeiro Sesc que eu fiz foi lá em São Paulo, eu moro em São Paulo. E é um grande prazer vir aqui em Campinas fazer atividade de origami, porque eu vou contar um pouquinho da minha história aqui pra vocês. A gente vai falar aqui uns 10 minutinhos só e depois a gente vai colocar a mão na massa. É o primeiro domingo de uma série de domingos de janeiro. Então, cada domingo vão ter atividades diferentes. Vai ter os aviões que a gente fez lá fora, alguns de vocês estiveram lá. E a gente vai ter atividade aqui dentro, vai ser sempre diferente. Então, vamos lá. Aqui são os meus contatos. O meu sobrenome é ocavi.com.br. Vocês podem encontrar meus contatos, meu WhatsApp e tudo mais. E eu vou passar aqui um pouquinho rápido a apresentação pra gente colocar a mão na massa, tá bom? Meu nome é Márcio Alcávio e eu gosto muito dessa frase. É fazendo o que se aprende a fazer, aquilo que se deve aprender a fazer. Parece trava-língua, né? Parece. É fazendo o que se aprende a fazer, aquilo que se deve aprender a fazer. Eu trabalho com educação, faço palestras. E eu acredito muito nisso. Se a gente ver só teoria, as escolas hoje estão começando a se engajar nesse movimento que a gente chama de cultura maker, que é o fazer e aprender. E não aprender o conteúdo pra depois tentar fazer. Aqui minha família, minha esposa, meus dois filhos. Cadê os dois aqui? Oi. Oi, o Caio, o Rafael, os assistentes. E tá aqui o Johnny. Johnny Gami, também grande origamista. Olha só que legal. A sua peça tá aqui, né? Depois a gente mostra essa peça aqui. Essa peça que tá na mão do Johnny aqui, foi lá no Sesc Paulista. Foi uma das atividades. Chama Fireworks. Vocês vão poder brincar um pouco com ele aqui. E a gente vai fazer provavelmente no último domingo, aqui no Sesc Campinas. Origami, pra quem não sabe, vem de Ori, dobrar, kami, papel. Então, origami é arte de dobrar papel. É uma arte que vem do Japão, lá no Japão. E o nosso Tsuru é o símbolo maior do origami. Quem de vocês já sabe fazer o Tsuru? Vitor, já sabem, né? Tá bom. Então, hoje a gente vai fazer um Tsuru tradicional, com papel 15x15, mas depois a gente vai fazer um bem legal, com aquele papel ali, ó. A gente trouxe dois papéis de dois metros, pra gente fazer dois Tsurus. A gente dividir em duas equipes, vai ser bem divertido. Eu garanto que vai ser o maior Tsuru que você já fez, Vitor. Já fez um desses, então, aí, não. O Tsuru, ele simboliza a longevidade, porque diz a lenda que quem dobrar o Tsuru é uma ave, o Grou, que é um pássaro, e que diz a lenda que o Grou vive mil anos. Então, tem uma superstição que diz que se você dobrar mil Tsurus, você tem os seus desejos atendidos. Alguém, quem já conhecia essa lenda? Já conhecia? Eu já ouvi que o Grou, mas é a lenda. Então, e essa lenda, ela ampliou o alcance dela, quando, na época da guerra, Sadako Sasaki, era uma menina que ficou doente por conta da radioatividade da bomba atômica. Aí, ela ficou hospitalizada, ela tentou dobrar os mil Tsurus, se bem que há duas linhas, né, Johnny? Que fala que ela não conseguiu e que os amigos terminaram de dobrar os mil Tsurus, os amigos e familiares. E tem outra história que fala que ela conseguiu dobrar os mil Tsurus. Eu só penso que ela não conseguiu. Eu também. Mas, de qualquer jeito, o simbolismo que fica é que, por causa dessa história, o Tsurus também virou um símbolo da saúde e da paz. Tanto é que temos um monumento da Sadako Sasaki com essa questão da paz. E o Tsurus se tornou um símbolo da paz. Então, aprender o Tsurus é uma das... Eu diria que é... Assim, se você aprende o origami, precisa aprender o Tsurus. Faz parte da cultura. É o básico. O Akira Yoshizawa, ele é um dos maiores origamistas, um dos responsáveis por uma grande evolução do origami, porque ele que criou esses diagramas que vocês têm aí no papel, que tem o do Tsurus. E ele idealizou mais de mil origami, mais de, sei lá, milhares de origamis foi criação do Akira Yoshizawa. Eu gosto muito dessa frase dele. A verdadeira, elegante e duradoura arte do origami é que é um símbolo da paz mundial. Aqui tem um link, depois que vocês puderem anotar, origami.club barra campanha. É provável que, espero que até o final de janeiro ou fevereiro, a gente lance uma campanha de financiamento coletivo de crowdfunding para a gente criar um portal, um aplicativo. A ideia é ter um aplicativo de busca de origamistas. É tipo um Uber de origamistas. E algumas ideias aqui para a gente pensar o origami. Quem sabe fazer um copo de papel de origami? Sabe? Hoje a gente... É bem tranquilo, depois a gente ensina. Mas o que foi legal é que fala muito de sustentabilidade do copo, e eu tenho a mania de andar, de pensar coisas diferentes. Um dia eu estava no parque e acabou o copo de plástico, e eu pedi para o pai dos meninos, eu falei, você se importa da gente fazer um copo de origami? Porque o papel de origami não é necessariamente feito para isso. Mas a gente sabe, né? Eu perguntei para o pai e a gente dobrou o copo, e eles usaram o copo para tomar, no lugar de ficar sem tomar água. Então foi bem providencial a aplicação do origami. É aquele ali? O copo não, o copo a gente ensina. É outra coisa. E uma aplicação muito legal, que eu gosto bastante, são as luminárias. Vocês estão vendo? Alguém pode pegar ali a luminária amarela, por favor? As luminárias, elas são uma parte de uma técnica chamada T-Cellation. Vocês vão conhecer algumas delas. Essa aqui, por exemplo, é uma delas. Em geral, as mulheres são as grandes fãs das luminárias. Mas essa técnica, a gente vai trabalhar com ela, talvez, acho que no terceiro domingo. Essa mesma técnica, ela cria peças como essa. Daqui a pouquinho eu vou contar a história dessa peça aqui para vocês. E a gente vai ter a oficina de luminárias, se eu não me engano, no terceiro domingo, aqui no Sesc Flapinhas. Acho que vai lotar, entendeu? Esse mesmo, esse mesmo horário. É, acho que vai ser que nem o Sesc Paulista. O pessoal que vinha ia vindo nas outras. Porque, como eu não repito, as pessoas acabam vindo. Aqui está um exemplo de uma feira. Eu faço muitos eventos lá em São Paulo. E essa luminária aqui é um pouco mais simples. Você observa que a gente aprendeu, o pessoal aprendeu em menos de 20 minutos. E essa peça é o toros de origami. É uma peça muito bacana. Acho que está circulando. Então, você pode pegar o toros ali. Por favor. Por favor. Essa peça, ela também é uma luminária. Mas, ao mesmo tempo, ela está desmontando aqui. Está desmontando aqui. Então, essa peça... Deixa eu ver aqui. Eu estou apoiando aqui. Ele está abrindo aqui. Essa peça, ela é um... Pode ser uma luminária. Ela também utiliza essa técnica. É chamada Tessellation. Agora, o que é o Tessellation? Pô, peraí que eu estou... Tipo de tecla que não está conseguindo falar. Não, está tranquilo. Tessellation é uma técnica que não é Tc, tira com C. É com dois S. Não tem tradução, porque a tradução é Tesselação. Que dá na mesma. Ninguém sabe. Qualquer padrão de polígonos, triangulares ou polígonos, você consegue criar um padrão geométrico repetitivo. Só que pode ser um chão. Você pode ter uma parede que ela tem um padrão geométrico. Só que quando você faz no papel e você dobra, ela cria estruturas tridimensionais. Essa aqui, por exemplo, é uma luminária também. Correto? Mas só que a gente pode brincar de virar. Em escala menor, aí eu chamo essa peça de Tórus de Origami. Por quê? Porque o Tórus é uma figura de energia. Se vocês pesquisarem, o Tórus é como o campo eletromagnético da Terra. E todo mundo tem um Tórus de energia, que emana do coração. Então você tem esse ciclo. Então quando a gente está aqui interagindo, cada um tem o seu campo de energia interagindo com o outro. Então o bacana é que essa peça eu acabei dando o nome de Tórus. Porque uma amiga minha, ela olhou a peça e falou Ah, isso daqui você fez um Tórus de Origami. E eu falei, você acabou de dar o nome para a peça. Porque eu não sabia que nome eu daria para ela. Incrível. Então aqui é uma peça que a gente gosta muito, né? Cadê o Yoda? Põe o Yoda para circular. O Johnny, ele é um dos poucos origamistas também, né Johnny? Porque eu conheço, pelo menos que a gente conhece, ainda é todo mundo que faz, né? Obrigado, Kai. Aqui, ó. Vamos circular aqui o origami do Yoda. Esse daqui é um dos nossos xodóis. A gente adora fazer, né? Como deu para perceber o Yoda. A gente não vai ter oficina de Yoda. Daí vai ser uma oficina avançada. Tipo, no final do ano, quando estiverem já fazendo bastante origami, tem que fazer muito Tsuru para fazer o Yoda. Mas quem gosta de origami mesmo, é um desafio bacana fazer. E tem um vídeo na internet, chama Revolução do Origami. Recomendo muito que vocês assistam, basta pesquisar. Tem um site muito bacana, viu gente? Chama YouTube. Você vai lá e digita assim, Revolução do Origami. E aí vocês assistem esse documentário. Eu vou passar só um pedacinho, para vocês terem uma ideia de como o origami está sendo aplicado em áreas que você nunca... Voltei para ver. Vou ver que não tocou o vídeo. Só que o pessoal não está tomando. Não, não, não é com isso aqui, tá? Não, 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 não é com isso aqui, tá? Não, 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 não é com isso aqui, tá? Não, 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 não é com isso aqui, tá? Tá bom, vai para cima. Ah, eu não vou subir. Depois eu vou colocar. Tá bom, depois eu vou colocar. Depois eu vou ter que editar o vídeo, tá vendo? Já vou ter que editar o vídeo e colocar. Mas, basicamente, o origami está sendo aplicado desde a medicina, eles estão estudando microrobôs que eles se dobram e também estão estudando o seguinte. Quando a pessoa tem problemas na artéria, eles colocam um tubinho para ampliar, né? Para abrir a veia. Estão estudando técnicas de origami para você inserir um objeto, um tubinho, que quando ele chega no local certo, ele se abre com a temperatura. E até para a engenharia aeroespacial, estão bolando formas de dobrar painéis solares, usando técnicas de origami, para você conseguir mandar para o espaço em um espaço menor. Depois vocês pesquisam. Uma curiosidade bacana é que o Robert Lang é um dos maiores origamistas do mundo. Ele trabalhou na NASA e ele saiu da NASA por um período para fazer um livro, terminar um livro de origami e ele nunca mais voltou. Porque ele começou a se dedicar somente ao origami, não só do lado artístico, mas ele também faz consultoria para a própria NASA para fazer esse estudo de como fazer as dobras de uma forma mais eficiente. É o que a gente chama de origami rígido. É como você criar dobras utilizando materiais rígidos. Eu tenho uma entrevista comigo lá no site do Origami Club, que eu entrevistei ele online. E aqui pessoal, só contando um pouquinho da minha história, eu não trabalhava com origami até 2017. Aí eu tomei uma decisão que foi baseada nessa frase. Uma frase de um livro chamado Sete Leis Espirituais do Sucesso, que é descubra algo que faria de graça o resto da vida e depois dê um jeito de ganhar dinheiro com isso. Até 2017 eu trabalhava ainda pouco com marketing digital, com algumas outras coisas, mas não estava muito contente. E aí como eu fazia já palestras, eu uso muito essa frase nas palestras. Aí eu pensei comigo que eu não tinha respondido para mim mesmo. Aí eu procurei a resposta e descobri que era o origami. E decidi lançar o projeto que chama origami.club. Lá no blog vocês podem ver vários projetos, inclusive amanhã vai estar no site do Origami. Sesc Campinas. Tem o canal do YouTube, está muito bacana, Origami Club Brasil. Tem bastante vídeo lá no canal. E a gente está falando aqui, na verdade, de propósito. Aqui tem criança, tem adulto, mas perguntar mais para as crianças. Quem sabe o que é propósito? Não sabe? Propósito é aquela coisa que você gosta muito de fazer. Fala uma coisa que vocês gostam muito de fazer. Jogar no videogame. Videogame. É verdade, não deixa de ser um propósito. Namorar. O propósito, Caio, é jogar Roblox. Certo, Caio? Um dos seus propósitos. Quer mais? Namorar. Namorar também pode ser. Mas, enfim, propósito é algo que a gente precisa buscar, porque é o que traz força para você acordar e ter ânimo de acordar todo dia. E tem um conceito japonês chamado Ikigai. Ikigai é uma palavra japonesa que significa razão de viver. Só que o Ikigai, ele é uma combinação de quatro coisas bem importantes. É que é a sua paixão, o que você ama e o que você é bom. É a sua paixão. No meu caso, é o origami. O que você ama e o que o mundo precisa é a sua missão. No meu caso, é a educação. O que o mundo precisa e o que você é pago para fazer a sua vocação. No meu caso, é fazer palestras. E o que você é bom e o que você é pago para fazer a sua profissão. A curiosidade é que quando a gente junta tudo isso, é onde você tem o seu Ikigai. Só que eu passei um bom tempo, curiosidade. Inclusive, está aqui o Fechal, colega de Engenharia Elétrica. É bom nem falar o tempo, né Fechal? É. É melhor não falar o tempo. Mas eu fiz, eu mudei, eu morei em Campinas entre 1988 e 1992. Eu fiz Engenharia Elétrica na Unicamp. Acredito que todos conhecem a Unicamp. E naquela época eu achei que Engenharia seria a minha carreira. Só que não, né? Como dizem os jovens, só que não. Não foi bem assim. E aqui é uma foto recente, porque a gente veio aqui para Campinas prestigiar um ex-colega, o Cristiano Amon, que ele foi colega de turma e ele se tornou o presidente global da Qualcomm. Então, eu garanto que a garotada não conhece o nome da Qualcomm, mas uma coisa vocês sabem. Quem sabe o que é 4G, 5G? Quem já ouviu falar? Já ouviram falar? Pois é, a Qualcomm é uma das líderes nessa tecnologia hoje. Ela fabrica chips para aparelhos eletrores. Isso, então, grande parte dos celulares que a gente tem na mão usa a tecnologia da Qualcomm. A curiosidade foi que ele se tornou o presidente global dessa empresa. Eu achei bem feliz essa foto, porque eu falei, apesar de eu ter trilhado outro caminho, eu acabei encontrando o caminho no origami. A gente acabou se encontrando. Então, uma das propostas da oficina aqui, não é só fazer origami, mas a gente sempre pensar nessa pergunta. Qual é o talento que você pode oferecer para o mundo? Eu garanto que, desde as crianças que estão aqui, até os pais, os tios, avós, acho que essa é uma pergunta que a gente deveria seguir. Porque se eu tivesse feito ela um pouquinho antes, talvez eu tivesse feito origami desde a época da Unicamp. Talvez eu estivesse fazendo os origamis bem diferentes. Mas daqui a pouco a gente já vai terminar. E para fechar essa história interessante, quem assiste Discovery? Discovery Channel? Quem ouviu falar de um programa chamado Batalha Makers Brasil? Ouviu falar? Esse programa já está sendo reprisado, então agora acho que vocês encontram na Globoplay, na Vivo. Acho que se pesquisar vocês não precisam esperar o horário. Mas o fato é que era um programa de disputas, era como se fosse um Masterchef Maker para você fazer coisas ao vivo. e eu fui um dos dez participantes do programa. Desse programa aqui, o apresentador era o Marcelo Thais. E a primeira prova do programa, adivinha qual era? Olha a foto. Adivinha qual era a primeira prova do programa? O que é que tinha que fazer? Uma cadeira. Uma cadeira. Só que a curiosidade, não é essa foto, a curiosidade é que um dia antes da prova, eu levei duas cadeiras dobradas em papel de origami, porque eu já vinha pesquisando origami com estruturas de madeira, e eu falei para o pessoal, eu tenho a impressão que a primeira prova vai ser uma prova de cadeira, ou mesa, mas eu acho que vai ser cadeira. E no dia seguinte, foi uma prova de cadeira. E aí, só duas pessoas fizeram uma cadeira fora do padrão. Vocês estão reparando? O Deriel, um grande amigo, ele fez uma cadeira de tonel, de aço. E eu fiz essa cadeira aqui, que vocês estão vendo aqui, ela meia de lado, mas vocês percebem que ela é bem diferente, né? Essa cadeira, ela desdobrava toda no chão, e quando você levantava, ela se formava uma estrutura de cadeira. Porque eu já vinha pesquisando há algum tempo, antes da Batalha Makers. Aí eu falei, ou eu faço essa cadeira agora, ou eu não faço nunca, né? E aí eu fiz essa cadeira. E a curiosidade é que eu nunca tinha usado serra circular, nunca tinha usado serra de bancada, mas, como é que é aquela frase que eu falei que é meio trava-língua, quem lembra? É fazendo, que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. E outra curiosidade foi que, na época, aí eu fiquei meio triste, eu confesso, na prova em grupo que veio depois dessa prova, eu fui eliminado. Aí eu fiquei bem triste. Mas só que depois eu pensei uma coisa, eu falei, se eu não tivesse feito a cadeira, eu não teria tido outra chance. Quem de vocês já se arrependeu de não ter feito algo na vida? Mesmo os mais novos. Tá? Tá vendo? Mesmo os mais novos, né? Porque tem hora que você tem aquela chance. E hoje eu aprendi uma coisa. Faz. Porque você não sabe se vai ter a chance de novo. Foi bem bacana, porque eu saí do Prova triste, mas ao mesmo tempo feliz, porque eu fiz o projeto que eu tinha em mente. Tá lá documentado, tá gravado, vocês podem pesquisar e assistir. Gente, por enquanto, obrigado. E agora a gente vai dobrar. O que é que a gente vai fazer? O tsuru. A gente vai fazer o tsuru pequenininho, e a gente vai fazer depois o tsuru com aquele papel grande. Então pode desligar, pode desligar a luz também. Olá, pessoal. Terminou a oficina de tsuru gigante aqui no Sesc Campinas. Será que o pessoal gostou? Sim! 3, 2, 1, já! Eita, alguém me atingiu. Melhor do... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto